E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, PagSeguro. Dessa vez eu vou tirar a dúvida do nosso amigo Silvio Marini, vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Cara, só consigo fazer recarga de celular pela minizinha tendo saldo? 1, 2, se o cliente tiver cartão, faz também? Vamos lá. Amigo, se você tiver usando a minizinha, você só consegue fazer recarga de celular tendo saldo. Se o amigo for vender pelo cartão, a pessoa vai passar o cartão dela normal, mas você vai ter que ter saldo. Através desse método você não ganha nada, nenhuma porcentagem. Para você ganhar uma porcentagem na sua recarga ou sendo usado até o cartão de crédito da pessoa, para não usar o seu saldo, eu já pesquisei, procurei e eu não achei o aplicativo da PagSeguro para isso. Esse aplicativo, ele só vem na moderninha Smart, né? Já vem embutido lá na hora que você for abrir o aplicativo. Só tem lá, não tem na Play Store. Só comprar na moderninha Smart, vem com o aplicativo embutido da PagSeguro para você vender recarga de celular e você ganhar uma porcentagem. Tá ok? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!